Agora é a de sutiã, ok Essa? É Gente, seguinte Você sabia que eu tenho um segundo canal? Eu tenho um segundo canal que chama EnaldoCast Onde eu convido várias pessoas pra um bate-papo super legal É um canal super legal e eu tenho certeza que vocês aí conhecem praticamente todos os convidados que eu estou levando lá no EnaldoCast E o bacana é que os convidados conversam coisas da vida que eles provavelmente nunca falaram em lugar nenhum Então eu queria pedir pra vocês pra antes desse vídeo começar vocês clicarem no card aqui em cima e se inscreverem no meu segundo canal Todo mundo que se inscrever na próxima hora vai achar 10 reais na rua Vai por mim, se inscreve Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos eu estou trazendo pra vocês mais um desafio de dinheiro Hoje o desafio vai ser simples, porém vai ser muito legal Nós temos aqui como vocês podem ver ó Diversos tipos de bola de diversos tipos de tamanho E o desafio consiste em tentar carregar a maior quantidade de bolas possível Cada bola tem um valor em reais E aí quem conseguir carregar a maior quantidade de bolinhas Leva a quantia em reais respectivas a bola que conseguiu carregar Temos aqui as bolinhas de pula-pula Por elas serem pequenas, o participante que colocar elas na mão consegue segurar uma quantidade muito grande delas ao mesmo tempo Cada bolinha dessas que a pessoa conseguir segurar simultaneamente vale apenas 2 reais Temos também essa outra bolinha, aquela famosa bolinha de piscina Que tem um tamanho médio e um valor médio também Cada bolinha dessa que o participante conseguir segurar vale 5 reais Temos essas outras bolas aqui que são as bolas de esporte, de futebol, de basquete, vôlei Que são bem maiores que as duas bolas anteriores O valor delas é um pouco maior Cada bola dessa maior que a pessoa conseguir segurar vale 20 reais E por fim temos essa bola de pilates gigantesca Pra cada bola dessa que o participante conseguir segurar Ele consegue somar pra sua conta 50 reais Cada participante pode pensar na sua respectiva estratégia Uma pergunta muito importante que talvez muita gente tenha essa dúvida Se o participante começar pegando uma respectiva bolinha de um determinado tamanho Ele pode pegar outras bolas de outro tamanho? Pode! Ele que vai escolher qual bola ele quer pegar em cada momento Porém a partir do momento em que as bolinhas caem no chão A contagem para E aí nós vamos somar quantos reais a pessoa conseguiu carregar em suas mãos No final a pessoa que conseguir carregar a maior quantidade de dinheiro em bolas na sua mão Leva a respectiva quantidade em dinheiro vivo A pessoa que conseguir carregar a menor quantidade Automaticamente perde e paga uma prenda Antes da gente começar a tentar carregar as bolas Eu queria pedir pra vocês não esquecendo de deixar o like no vídeo Que é muito importante 100 mil likes é a meta E batendo 100 mil joinhas eu trago mais desafios como esse valendo dinheiro pra vocês Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos Pra vocês não perderem nenhum vídeo É vídeo todo dia que eu posto aqui no canal É muito trabalhoso Dá muito trampo mesmo Então a sua inscrição é uma forma de você ajudar o canal a crescer Não se esqueçam também de me seguir no meu Instagram Se você não me segue no Instagram é arroba Enaldinho Eu posto muita coisa muito bacana pra vocês lá no Insta também E agora vamos parar de enrolação e vamos começar esse desafio Quem quer ser o primeiro? Eu! Tudo bem Então eu vou começar rapidinho Você me dá licença Pô, sabe o que eu não esperava? É que é o seguinte Eu sabia desse vídeo hoje Aí eu vim com uma camisa de bolso Vim com uma bermuda de bolso E essa bermuda aqui tem mais dois bolsos, né? Um pouco fundos Então pode começar Pode começar nesse bolso aqui primeiro Bolinha pula-pula É, é que cabe, né? Essa aqui eu vou colocar uma bola de pilates no meu bolso Mas sei lá, é a sua estratégia Quanta você quer? Pô, até entupir 1, 2, 3, 25, 26, 27, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 87, 88, 89, 90 Bom, 90 bolinhas aqui Bom, eu quero umas bolinhas aqui também 91, 92, 93, 99, 100 Não, tá bom Que eu tô com medo de cair Agora um pouquinho aqui Vamos colocar então, né? Vamos começar a encher o bolso do Hugo de novo Bom, agora eu quero essas duas bolas aqui na minha mão Uma do lado de cá Mais duas bolas e cada uma vale o cinquentão Agora eu quero essa mais levinha Isso, pode pôr ela aqui Pôr do lado do meu queixo Agora... Pode ser essa? É Põe ela entre o meu queixo e entra aqui Aí vai colocando aí Essa aqui também? Aham Outra dessa? Também Põe aqui do lado de cá Paz, põe aqui nesse buraco aqui Aqui? Isso Mais? Mais Ou, pra fechar, pode colocar uma dessa na minha boca aqui Coloco mais alguma? Você não caiu ainda Aqui? Não Quer fechar com a estanda de bola? Uhum Ok Então você tinha 190 bolinhas pula-pula E agora eu vou contar essas, ó Uma dessas de piscina Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis bolinhas de piscina Temos aqui quatro bolas médias E duas grandonas O Hugo fez Seiscentos e quarenta reais Vamos ver agora se eu e o Brenner vamos conseguir carregar mais bolas do que o Hugo A estratégia que eu vou usar pra conseguir carregar a maior quantidade de bolas possível Vai ser uma técnica que eu usava na época de escola É uma técnica que eu usava pra conseguir juntar brinquedos em maior quantidade Que é fazendo isso aqui Uma trouxinha Meu querido amigo Hugo, não quero ir de dois não Quero só de cinco Pode colocar as bolinhas de cinco aqui Ué, então vamos lá então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Quatorze Quinze Renalda Esse aí vai cair Pode pôr Lembrando De grão em grão galinha Che o papo, hein Tava em quatorze ou quinte? Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Seis Vinte e sete Ó Calma, pera, pera Calma, pera Acho que tá bom Vinte e sete Tá bom Tá bom Vinte e sete Só vai cair Agora, meu querido amigo Hugo Eu vou te copiar Lança aqui umas no meu bolso aqui Dessas de dois reais Boa Só porque elas são as únicas que cabem aqui, tá? É uma boa estratégia Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Quarenta e oito Quarenta e nove Ó, tá Cinquenta Prigou de cair Não, cinquenta tá Cinquenta do outro lado também? Mais cinquenta do outro lado aqui, ó Cinquenta aqui do outro lado aqui Porque eu não sou bobo nem nada Mais cinquenta, vai Então, vamos ver Três Quatro Cinco Seis Sete Agora que eu tenho cinquenta e cinquenta aqui Pega pra mim Essa de vôlei Reinaldo Não só pega, só Confia Então, coloca aqui Entra a perna aqui? É Meu Deus Aí, cabe mais uma aqui embaixo De basquete De basquete? É Aê, papai Acabar de futebol aqui Reinaldo, você é esperto, hein? Eu sou esperto? Aí você deu mole Ó, de futebol, sei lá Aê, papai Agora, eu quero as granas Eu vou morder a minha blusa aqui, ó Eu achava que eu tava bem, velho As grandes Agora, as de futebol Aqui Essa? É Corre mesmo, que só vai cair a bola Consegui pegar Mas você perdeu Você deixou tudo cair no chão Já era Tava indo bem Tá, me desculpar Mas a última mesa de futebol não valeu Aquela que eu ia colocar no meio, né? É, não valeu Eu fiz, então, quatrocentos e noventa e cinco reais no total, né? Pelo visto Eu já tô perdendo pro Hugo Talvez eu tenha que pagar uma prenda Mas vamos ver Vai depender de quantas bolas o Brenner conseguir carregar Ah, minha vez, né? Tomara que você pegue umas duzentas só Deixa eu te falar Vou pegar duzentas dessa grandona aqui, ó Se bem que não tem, né? A minha estratégia era bem tranquila, sabe? Você fez assim com a camisa e foi colocando aqui assim, não foi? É Eu vou fazer o contrário Vou colocar bem aqui desse jeito Eu consigo Pera aí Deixa eu trocar Vou colocar na verdade Essa aqui Liza Essa aqui também é legal de colocar E essa aqui também é legal de colocar Assim eu já consigo fazer um bom domínio, né? Olha só Posso soltar que fica segurando É Eu quero essas bolinhas aí, ó Pode colocar aqui no bolso do pai No bolso? As bolinhas de cinco Isso, bolinhas de cinco Total Vamos ver Vamos ver quanto vai caber Já tem três bolinhas médias aqui Uma Uma De leve Duas Duazinha Três Mais uma? Será que dá mais uma? Dá Quatro tá bom Agora pega essa aqui, ó Essa aqui eu acho legal Lota o bolso do pai aqui, vai Um, dois, três, quatro Trinta e nove Mais uma, será? Quarenta Agora eu quero que você faça o seguinte Pega pra mim essas duas bolas grandes Uma desse lado Uma desse outro lado Agora a bola ali, ó Põe no meio dessas duas bolas grandes Essa aqui? Isso Vem cá Eu vou espremer ela Eu acho que ainda dá pra gente fazer o seguinte, Renaldo Coloca uma bolinha aqui dessa De piscina de bolinha aqui dentro Eu vou espremer ela também Eu já tô bem espremidinho aqui Aqui? Isso Bota aí que eu vou Não, 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 embaixo Embaixo Isso Isso Mais uma Aqui? Isso Mais uma Aqui E mais uma Peraí Beleza Fechou, fechou Acabou Vamos ver então quantos reais o Brenner fez Bom Brenner No final da somatória de todas as suas bolas Você conseguiu apenas 300 reais Não, mas eu acho que vocês deixaram de contar alguma bola Não Deixaram Não Quer ver? Deve ter alguma bola aqui que eu deixei passar Que vai somar Acho que não tem nada Bom gente, dessa forma eu fiquei no meio com apenas 495 reais Não vou ganhar nem essa quantia em dinheiro e também não vou pagar uma prenda Já o Hugo com 640 reais somados Ele venceu e vai ganhar essa quantia em dinheiro O Brenner que conseguiu apenas 300 reais vai ter que pagar Perdedor paga a prenda Mas é prenda mesmo? A prenda mesmo A prenda vai ser o seguinte Você tem que fazer 10 embaixadinhas imitando uma galinha Se você não conseguir fazer 10 Você tem que tentar imitando uma galinha até conseguir Se você for péssimo em futebol e ficar aqui um ano tentando Vai ter que ficar um ano imitando uma galinha Tentando bater embaixadinha Somo aí Somo aí Ó Foi Completou Eu acabei com a primeira prenda Vou Eu não tenho dinheiro vivo Pode gastar aqui no meu cartão 640 reais Não, o negócio era no cash Passa no débito Mas você fez 640 Enfim, eu não ganhei e nem perdi Eu fiquei literalmente no meio termo Mas eu acho que eu consegui carregar uma quantidade considerável de bolas Levando em consideração que eu não tinha bolso aqui na blusa igual o Hugo Se você gostou desse desafio do dinheiro, já sabe né Deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder os próximos vídeos Me siga também em todas as redes sociais Tem Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, TV Me siga pra gente ter um contato mais direto E o canal dos meus amigos também está aqui embaixo na descrição pra vocês conferirem É isso gente, até o próximo vídeo Valeu, falou e pá É isso gente, até o próximo vídeo